E a prefeitura publicou um novo decreto que libera a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes em Natal. A norma autoriza a comercialização entre as 11 horas da manhã e as 11 horas da noite. E os estabelecimentos devem seguir todas as medidas para prevenir a disseminação do coronavírus. Seu Roberto não via hora de sentar num restaurante para almoçar e antes tomar uma cerveja. Alguns, a maioria não bebe dos clientes da casa, mas uns faz questão para abrir o apetite, para que você tenha um lazer com segurança. Assim que eu puder voltar a tomar uma cervejinha, com mais frequência, estarei presente. Em decreto publicado nesta sexta-feira, a prefeitura de Natal autorizou a venda e consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação da capital. A reabertura dos serviços já tinha sido autorizada pelo município, mas até então sem a venda e consumo de bebidas alcoólicas. Neste restaurante aqui em Ponta Negra, o churrasco é o carro-chefe, é um restaurante tradicional. Mas a bebida alcoólica também representa uma parcela importante do faturamento, em torno de 20%. E os empresários estão confiantes que o lucro vai aumentar agora após o decreto municipal. Hoje, da semana passada para cá, a gente já está recebendo pessoas de fora, de outros estados, que está vindo a Natal já para aproveitar a cidade como está podendo, na limitação do momento. Mas eu acredito sim que há um aumento na economia, porque a bebida, assim como a bebida alcoólica, o refrigerante é um produto adicional. E como a gente trabalha com churrasco, geralmente os clientes gostam de vir tomar uma cervejinha, com certeza vai dar uma melhorada boa na economia. A determinação é que a venda das bebidas fique permitida das 11 da manhã até as 23 horas. E é preciso também que os estabelecimentos respeitem o distanciamento e adotem medidas de higiene rígidas. A gente trabalhou a pandemia conforme estava sendo liberado. No início, com só delivery, retirado em loja. E conforme o governo foi liberando, recentemente liberou atendimento aqui em loja, a gente reabriu o buffet. Tudo com os espaçamentos que é permitido, tomando a medida de segurança não só para os clientes, mas também para os nossos colaboradores. E hoje, uma retomada dá outro passo, que é a venda da bebida alcoólica.